Precisamos mais segurança, por isso nós vamos controlar a mídia, mas é um segredo, nós vamos construir mais estádios, e menos na escola. Não precisamos de gentes que pensam. Até amanhã, vamos convidar as pessoas a nos apoiar, nos miste. Viva o Estado, viva o sistema e viva o líder! Viva o líder, viva o líder, viva o líder! Viva o líder, viva o líder! Viva o líder, viva o líder, viva o líder, viva o líder! Viva o líder, 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 viva o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.